Qual foi? Ô bosta, não foi tu que morreu? Infelizmente eu sabia que encontraria vocês aqui Eu li o mangá, eu li o mangá Coisa mais linda da tia Como anda você? Ando matando Hashiras E você? Ando devagar porque já tive pra acelerar o sisulir Aô Matel Ioco Sabe aquele jarro lindo que você me deu? Eu decorei delicadamente com a cabeça de 17 crianças Gostar sim Não gostei Ah Rasmei A gente te tirou do grupo do Zap Porração da meia noite Como você sabia que era pra vir aqui? Não te avisaram chuchu Eu sou o vilão da nova temporada É, quero ver você matar um Hashira Daqueles que viram no teu cu e rastiram Taca É igual se eu mangá Lapada seca Da próxima gato ao invés da mão Usa piroca Bum Minutinho aí Chega de baixarias por aqui Por que de baixo? Já basta meu número Bum O melhor Já que sou Como gelo Frio Resistente E gelo é o estado sólido da água E água molha Logo Só eu posso falar baixarias Por que deixo elas todas molhadinhas? Hehehe Pois bem Como já devem saber Gildar e Daqui foram brilhar como estrelinhas no inferno Que os dois sofram muito por lá Amém Pra compensar uma perda dessas Só aquela maconha superapaziguar a mente Alguém encontrou? Bum 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 TIRAR SUA CABEÇA Ah sim É vida dog Se eu tivesse me devagar Isso não teria acontecido Não me venha com supostas pistas Como sabe que não é fake? Viu na choquei? Fofocalizando? Alfinetei? Não sabia Então essa pista Assim como feriado e final de semana Não serve de nada Tenso Mas não precisa perder a cabeça com isso não amor Eu te ajudo a checar a pista Não precisa não Relaxa Eu vou Danada Eu vou sozinho mesmo bicho Obrigado Vou Vou sim Você vai precisar de ajuda Que nada Vai ficar tudo bem Vai ficar sim Se eu for com vô Aue A casa Só queria avisar que o Doma tá roubando 5 conto que caíram do teu bolso Valeu, falou Beijo no pupo O Doma faz o L Faz o L Eu vou devolver Um dia Ah, foda-se Não A casa não Não soma A casa não soma Não, ele tá somando 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 Somou Padre é pecado assistir uma série Que os protagonistas lutam contra o demônio Que nada, cara É muito É massa Porra, porra Caralho Tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Acordou? É o besprezo Que ótimo Desde aquela luta Você ficou em coma por dois meses Dois meses? Cacetada Vocês tão alimentando minha Nezuko de estimação? Nezuko? Canal Pudim de bolo e sorvete e abóbora tá servido Vou botar pra dentro que o moleque não acorda mesmo E aí, amigão? Como é que você não afisa o negócio desse, mulher? Existe só pra dificultar a vida do animador Nanica um, dois, três e nanica quatro Putanjiru tá de foda É uma água É um cacentinho quentinho Quer me dar três contos no Pix, quer? Será o seu haluga? Mais respeito que eu sou só uma assombração Ufa Menos mal Que fofo, todo mundo preocupado Tô me sentindo tão amado Não aguento eu vou mais escrever roupa Cata fechou lá na banheira Que bom que você vai voltar a trabalhar Vagabundo Cadê o restante do pessoal? Bom, o Zenitsu acordou com um cheiro forte de mulher na casa e foi pra uma missão Pode crer O Hashiro Zui... Ele morreu! Não! Ele morreu! Por favor, brigou o Hegoku Eu sou fracasso e me demito O Zui tá bem e... Ele te chamou pra um churrasco no sábado Ah... Fala pra ele que eu levo os refri E o Inusuke... Infelizmente ainda tá bem mal Não levantou Entendo Então o javali preso no telhado acima de mim deve ser uma alucinação Que porra é essa? Aún liga no javali Estangerina Ele é muito fraco Leva os golpes de pesteria E já mete uma respiração baiana Por dois meses Fica todo... Ai... Preciso de um sistema público de saúde Dramático, dramático Inusuke, rasgaram meu queixo Quebrei 20 nove costelas Desloquei o cócci do rabo Caiu uma rocha na minha cabeça Perdi minha carteira no chão Isso aí dá dano na alma E me envenenaram Desferir Dramático, dramático Ah, é normal ficar doente depois de umas paradas dessas Eu mesmo fico? Peraí, tu é médico e fica doente? Sim, ué Então tu tem que estudar mais, seu merda Vai pra porra Ou, a pergunta que não quer calar Cê tava lá no telhado há quanto tempo? Acorda Abre os olhos Levanta, Tangerina Agora ia Vila dos Ferreiros Olá, sou o chefe dessa vila, né? Famoso Te sugiro que me coma E o que não tenho de tamanho, né? Tenho de implicância Não mexe comigo se não a polada come É uma honra, senhor Ai, meu chifre, porra Ih, que chola Cê é? É? Como o antigo filósofo cinês Tocu Cucossano dizia Lola com lola também é bom pra pola Real ou fake? Nem te conto, né? Enfim Me mandaram aqui pra arranjar uma espada nova Ah, Otalu comentou que você vilia Por isso ele foi embora pras montanhas, né? Né Já é a segunda que você quebra? Não Sei lá Não, não, não Quata Puta, que palio Vai mostrar o local pro convidado alombado Antes que eu transforme ele em comida pra cachorro Como fiz com o lojério Como é que é? É aqui que a gente enche o bucho Hora de moçar É aqui que a gente forja as espadas Muito brabo E é aqui que a gente... Vem esquecer os problemas da vida Aqui, Tocchi Pera, e aqui é a esterafí A vida não é só Minecraft Tem história de o vó também, soror Ah, Ika, Girô Como eu tava com saudade da sua enorme, dura, grossa Cacha onde vive minha melhor amiga, Nezuko Ufa Eu acabei de ser ignorada lá na piscina, seu giruzinho Ué, quem te ignorou? Eu não sei Ele tava lá, daí eu falei Ah, oba E ele nada O encostava, ele saia O encostava, ele saia O encostava, ele saia Laiká, laiká, laiká Talvez ele só estivesse brincando de Marco Polo É verdade Marcou 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 Ah, mas quem será que tá doendo desse jeito? Só pode exagero, não existe ninguém tão grosso assim Orra, Tandias, seu patife, orra Ah Ah Você é um homem tão forte Bonito e musculoso, Tantan E você é uma gostosa tamulha Acho que você vai ter que aprender uma respiração nova Por quê? Porque hoje eu vou te fazer Herder o ar Não, 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 não Ui, 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 ui Graças a Deus, era só um sonho Trupe dos cabaços até o Otá O enco é bom demais Espera um pouquinho Aqui ele é O Will Smith Now this is a story all about how my life got flipped Passa a chave aí, pô. Minha noite, te devolvo. Confia. Não! Quer uma massagenzinha? Massagenzinha. Um momento, amigo! Eu não sou seu amigo, colega. Eu não sou seu colega, camarada. Eu não sou seu camarada, meu chapa. Eu não sou seu chapa, brother. Eu não sou seu brother, pai. Eu não sou seu pai, truta. Enfim, por que você bateu numa criança? Por isso, ó. Me dá a chave pra treinar com o boneco? Nunca! Quer outra massagem? Ele já disse que não, Zé. E daí? E daí que... Depois do não é assédio. Ai, dá licença que eu vou usar o Spanka Trouxa ali. Peraí, por que Spanka Trouxa? Você vai descobrir. Ah é? Você só irá usá-lo por cima do meu cadáver. E como não sou uma criança, não será tão fácil me bater... Chatão. Eu ganhei? É, eu acho que você machucou a mão dele com seu pescoço. Você é chefe, né, pai? Paixão do... Me desculpe por ser bom ao ponto de quebrar o braço do brinquedo. Você tava certo, Kidzinho Apelão. É que é difícil ser superior a todas as outras pessoas. Você se sente isolado. E se acertei, foi... Quero engarrar. Capitão pata da Deep Web? Criança aleatória! Tanjiro, eu quero que você treine com esse boneco até não aguentar mais. Até você ficar mais forte que o Hashira Chokito, cara de mosquito. Enquanto você sentir as suas pernas, não foi o bastante. Enquanto não fio dar de tanto esforço, não foi o bastante. Enquanto seu cabelo não cair de tanto estresse, não, Tanjiro, não foi o bastante. Serei seu mestre e você vai treinar com ele. Hum, quero não. Pode dobrar e passar pro próximo. Agora eu entendi o Spanka, trouxa. Volta pra lá, babazudo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Olha lá, uma espada lindária das épocas lindárias das lindas. Que pode ser sua? Adal, não poderia. Inceito a dia sua! Não, 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 não. Ah, então vai pra bosta! Ah, já que você insiste, eu aceito. É, foi mal. Eu acho que o te iludiu um pouquinho. Enchei minha cabeça com sonhos. Que me fez treinar até meus ossos se partirem. Que me negou meu destino! Não, eu segura as pontas pro Dragão Guerreirinho. Fim, fó, 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 fó. Um espadão desse, tem que pagar IPVA. Ô, Taro, por que você tá tão forte? Dieta balanceada. Agora passa logo a espada pra cá que eu ainda tenho que ir ali comprar remédio pro meu cavalo doente. Ô, Taro, não pegue! Ô, Taro, não pegue! Volta a miséria! Ah, que meleca! Senhor, toques maliciosos! Olá, ele não quer que você pegue a espada porque ele já tinha feito uma nova pra você. Ah, pra mim? Pela pechincha de 50 pontos. Tá, troca equivalente. Me dê essa espada toda fodida e toma essa novinha em folha perfumada. Ah, agora chau, mas aí, quanto eu tô na vantagem. E foi assim que eu ganhei essa espada. Foda-se, Tanjiro, morra! Oxi! Ah, cara, a noite tá bonita, mas sabe como é, né? Eu queria ser uma abelha. Sabe como é, né? Meu sonho. Ora, ora! Eu sou o gênio do jarro. Olhe no meu buraco e ganhe um desejo. Eu quero ser uma abelha! Isso foi estranhamente específico. Por que uma abelha? E por que não uma abelha? Tá bom. Aproxime-se! Aproxime-se! Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua fuma. Ai, de amor! Ai, de amor! Caraca! Grinde! Eu vi isso no mangá! Tava melhor no mangá! Acorda aí! Acho que tem alguém no seu quarto. Ai, caralho! É você que tá no meu quarto? Socorro, assediador! Ah, é que eu tava te olhando dormir. Tá bom! Ai! Isso é contagioso? Hum... Tem realmente alguém aqui. Como... Como você sabia disso? É que eu... Também li o mangá. Hein? Respiração de Narcinden. Terceira forma. Tá montado e tô tragando! Eu mulei esse capítulo do mangá! Achei dano, filho! Todo dia é isso, bicho! Pega a lapada, pega! O lapada é seca! Sexo é bom demais! Precisava quebrar o teto! Sabe quanto custa uma mão de obra? Sei não, eu quero é sexo! Fico logo é puto! Jogamos a chila lá longe! Mas pelo menos é caminho de casa e nem dá tempo de tomar um assalto! Boa noite. Carteira e celular. Morreram, morreram! Tão vivo, tão vivo! Não, não, não! O Nick Warden, que porra! Eu só ri com o patatinho! Agora deu o carai mesmo, viu? Eu... Eu... Eu não brinquei com o patatá. Deu a porra! Fudeu, foi tudo! A série de The Lost The Fans é superestimada! Ah, filhão de merda! Sou a minha fraqueza! Por que fizeram o chão tão duro só? Pelo menos o pior já passou! O Oni meteu o pé! Peraí! Sério isso? Me jogaram lá no cafundé dos Judas! Tô correndo de volta, tem uns 40 minutos! E correu me dar fome! Queria um hamburguesim! Ou um peixinho! Poxa, peixe é bom! Se pudesse só comia peixe! Ai, coitado, Madagascar! Eu só não te bato aqui pra não virar um de arados! E ainda tem gente que não acredita em Deus! Porra! Meu Deus, você é... Sim, eu sou... Você é... É o menino de papai, é! Choco! Meu herói não usa capa e ele fumando arquírio, meu irmão! Já tava até malhando pra perder massa, se não aparentar tão apetitoso! Kidizinho, que tipo de isca se usa pra pescar? Normalmente, minhoca! Oi, minhoca! Se liga, se liga! Essa mina aqui é muda! Moleque, mete um bambu na boca e vê se tu consegue falar assim! Que papo de bambu na boca? Cê quer dar, cê fala! Pô, cês querem ver uma coisa engraçada, ó? Ele deve tá sofrendo! Ai, o cara tá metendo uns feitiços malignos aqui, Kidiz 3. Eu faço alguma coisa? Calma não, que aqui ainda tô pegando leve, mané! Mas cê quer que eu pegue pesado? Para papapapapapapapapa Que distraça ele ta metendo a respiração, Carioca精房 Oh, por acaso tu sabe quanto custa pra costurar esse braço no SUS! Espera meu SUS é de graça Bixi, fiquei puta à toa Que porra! Eu fui te puto à toa! Eu ganhei porra! O que? O que você fez com o My Bird? Que que é burdo? Você acha que a sua lapada é boa? Sente a pressão, nenê! Tá tudo sob controle! A Momi tá chegando, xuxuzinhos! Bom de novo! É o Picolé Cabelinha! Os melhores sabores da região! Pamonhas Balão! Aceitando os pinks!